Seja bem-vindo a esse pré-jogo, entre aspas, tá? Esse daqui é um vídeo especial que eu decidi fazer sobre o time adversário que a gente tá pegando na Libertadores, trazendo um jornalista local, né, pra poder falar sobre esse time. E não falar só sobre, ah, esse jogador joga assim, claro, isso também tá incluso no vídeo. Mas também falar um pouco sobre o time, sobre o que ele vem fazendo e etc. E pra esse vídeo de hoje quanto esporte em cristal, que você, por sinal, já vai deixar o like aí embaixo, já vai se inscrever aqui no Raiz Tricolor, eu convidei o Jean-Pierre Maraville, que é jornalista do diário El Comércio, aqui de Lima. Eu conheci ele através do Thiago Lima, né, do GE.globo. Ele tava lá na cobertura do desembarque do Fluminense, tava lá duas e tanta da manhã, no horário aqui de Lima, fazendo o desembarque do Fluminense, tirando foto, pegou e entrevistou eu e o Thiago Lima também lá do GE pra matéria dele, enfim, pra tornar muito completo. E achei um jornalista legal pra poder trazer aqui, pra falar um pouco. Eu legendei, a legenda não tá perfeita, porque vocês sabem que eu não falo um espanhol perfeito, mas ela tem a mensagem principal, tá? Então assim, você que manja do espanhol, você vai entender legal, você que não manja do espanhol, você vai entender também bem legal, porque tá com a legenda. Ele fez a gravação, ele mandou, ele tá sempre falando amanhã, 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 porque eu ia publicar esse vídeo na terça, mas acabou ficando tarde, então eu decidi publicar na quarta-feira mesmo, depois que eu lançasse o meu pré-juco. Enfim, assista, preste atenção, olha as coisas que ele vai falar do Thiago Nunes e como dá pra você dar uma batida junto com o Fernando Diniz em algumas coisas. Será que saiu da mesma fonte nesse caso? Enfim, bem legal o vídeo do Jean-Pierre, trazendo um conteúdo bem rico de informação sobre o Esporte em Cristal, o nosso adversário, nessa noite. Beleza? Não esquece de deixar o like aí embaixo também, não, tá? Isso ajuda bastante o conteúdo de qualidade que a gente tá produzindo aqui desde Lima. Olha lá, valeu. E obrigado ao Jean-Pierre também, pela disponibilidade, mandar um vídeo bem legal também. Valeu, valeu. Boa. Que tal, amigos? Buenas noches. Raíster y color. Le saluda a Jean-Pierre Maraví, periodista de Diario del Comercio de Perú, para falar um pouco sobre o que vai ser o partido de amanhã, no? No caso da Esporte em Cristal, do club dirigido por Thiago Nunes, no? Entrenador brasileiro que já tem uma experiência importante, no? A nível de clubes, ao haver ganado a Sudamericana com o Atlético Paranaense no ano 2018. E justamente, como todos sabem, o técnico de Fluminense e o técnico de Cristal se conhecem. Creo que vai ter pressão Cristal, no? De ir buscar o resultado, porque Dastronger ganou 3 a 1 River Plate em La Paz. E vamos ver como Thiago pode manejar o tema emocional, no? Porque, bueno, Cristal tem dois muito bons psicólogos, que estou seguro que vão trabalhar muito bem nesse tema de ansiedade. Cristal que atraiu uns jogadores interessantes, jovens, com projeção. Porque Cristal é um equipe que, dentro de sua 11, busca ter alguns jogadores inferiores, no? Como o caso de Lutiger, que vai reemplazar a Nilsson Loyola, no? Na banda esquerda. Decir, outros jogadores que... Como o de Franco Chávez, no? Que faz a dupla, a saga dupla com o brasileiro Ignacio, no? E Cristal confia na capacidade, ou no que pode fazer seu meio campo, no? Que é um equipe que faz muitas transições rápidas, que busca sempre ter a posição do balão. Como tu me mencionabas, no? Fluminense também é um equipe que gosta de ter o balão. Então, vai ser um partido muito atractivo no meio campo, por ver quem ganha a posição do balão, quem asocia melhor as jogadas. E como mencionabas, tu, Cristal tem jogadores velozes que podem complicar os laterais do Fluminense, no? E aí se vai saber como Thiago pode manejar ele, no? Ante a ausência de Nilsson e como Lutiger pode contrastar isso, no? Já que é um lateral com diferentes características, a diferença de Nilsson. Brenner, que vem de menos a mais, é um delantero que no Brasil tenha pouco promédio de gol. Em Perú, curiosamente, ha sido apostado por Thiago, porque é o jogador que ha apostado Thiago para fazer sua carta de gol. É um jogador forte, que maneja muito bem o controle do balão, já notou gol. Isso, de fato, lhe quita a pressão que tem a ser jogador extranjero, já que nos últimos anos, depois de Manuel Herrera, Cristal não teve um 9 determinante. O plan de Cristal, como eu te lhe disse, é trabalhar com muitos jogadores jovens, na projeção, para que em um mediano ou longo prazo, 6 ou 7 jogadores sejam de la cantera, no? E isso conlleve a que possam, em um mediano ou longo prazo, ser jogadores vendíveis, no? Isso é o que está fazendo Innova, no? Que é parte de uma agência greve, que vende jogadores, de trabalhar esse plan estratégico. E que os torneios internacionais foram muito duros para os equipos brunos nos últimos anos, salvo o de Melgar, que foi muito atípico, que chegou a uma semifinal de libertadores, de aí, perdão, uma semifinal de Sudamericana. E aí, de aí em adelante, não se viu rendimentos relativos dos equipos peruanos, no? E é um mal que arrastra já há muito tempo. Com respeito a Cristal, no torneio local, vinha a empatar 1 a 1 contra o Municipal. Isso conlleveu a que perdesse por dois pontos, perdão, perdesse a punta, porque, bueno, a compartilha com a U, a compartilha com Garcilaso, com Aliança, no? E agora Aliança é o único puntero com 15 unidades. Igual, o equipo de Thiago, ha estado trabalhando muito bem na Liga 1, e, como te disse, na Libertadores, ha sido perfecto, no? O rival directo do grupo em si, para que a Cristal possa aspirar a clasificar a Sudamericana como um dos melhores terceiros, é a Stronger, no? E a Stronger já deu o golpe de ganhar a River Plate em sua cancha de La Paz, e isso condiciona que a Cristal está na obrigação de ganhar, no? Então vamos ver amanhã um equipe de Cristal agresivo, desde o primeiro minuto, e aprovechar as velocidades de seus jogadores por as bandas, no? No caso de Hover, no caso de Washington Corozo, ou José Grimaldo, se estirou a jogar, porque, digamos, essa é a dúvida, e buscar, a través de Jesus Castillo, digamos, que é um jogador interessante, funcional, poder recuperar balones e ter a posição do esférico, no? Esos son... Se uno revisa o 11, está Renato Solís en el arco, Jimar Lora como lateral derecho, Jan Franco Chávez, como te decía, como central junto a Ignacio da Silva. Ignacio se ha ganado el cariño e o respeto, no? De los jugadores por... De la hinchada, perdón, por la actitud, por la manera de poder, este... Defender, é uma defesa muito sobria, que é muito técnico e táctico, no? É algo que sempre se esperava nos centrales de Cristal, no? Salvo Merlo, de aí em adelante, houve malas decisões de outros centrales que foram muito criticados, no? Em seu momento. E o Son Loyola, que tem uma... Uma dolença... Está Jesus Pretel, Jesus Castillo e Josimar Jotung, no? Que é o eje da seleção, no? Que é um volante de contecção, que tem muito boa fase largo, é muito inteligente ao momento de distribuir o balão, e isso é um arma letal. Hover, por a banda direita. Corozo, eu me deveria dizer que seria Washington Corozo, no? Que também poderia ter minutos, Grimaldo, e como único delantero, Brenner Marlo, no? É uma linha de... Al final seria um 4-3-3, no? De Cristal, 1-4-3-3. Assim que, amanhã, em Nacional, se vai ver um partido muito intenso, com um Cristal protagonista, no? Isso é, digamos, a leitura que te pode dar sobre o que pode esperar de a versão de Tiago Nunes, no? O tema do trabalho psicológico, no? É importante o que a venido fazendo Cristal, em esse aspecto, porque, te confieso algo, eu tive a oportunidade de conversar com os psicólogos, e desde que eram muito chicos, os jogadores tiveram que ter boas calificações para poder jogar. Se preocupa, lhe dan a educación, lhe dan comida, lhe dan alimentos, buscan a maneira de ajudar ao chico em quanto ao tema nutricional, o entorno, se preocupa muito que o jogador este bem rodeado, no? Cuidarlos e poder, este... manejar essas situações difíceis, no? O que ele fez contra Nacional e o que ele fez contra o Huracán tem demonstrado que é um equipe mentalmente forte, que, ante a adversidade, não se rinde. E isso é o que alegra a a gente, meu querido Gabriel Amaral, no? Isso é o que alegra a a gente ver um equipe que não tem... que não tem medo a enfrentar a outro rival que, talvez, tenha melhores capacidades, no? É um equipe valente, é um equipe com coração. Isso eu acho que poderia descrever a versão de Cristal ao mando de Tiago Nunes. Desde Lima, reportou o Jean-Pierre Maraví, previsto em Dior do Comercio. Espero poder conversar em outra oportunidade com vocês. Tchau, tchau.